Arteiras, arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália da Ateliê Natalermelin e hoje você vai aprender a fazer esse casaco manga raglan com gola de ribana, com zíper aqui, super fofo, fácil de fazer, tem ribana embaixo também, fica super lindo, tem um tamanho gratuito que vocês bateram a meta desse vídeo aqui e ganhou um tamanho gratuito. Se você usa molde gratuito aqui do meu canal e quer continuar ganhando molde gratuito, me segue nas redes sociais porque eu faço metas, o vídeo que bate meta de comentário e like ganha molde gratuito, os vídeos que não batem não tem molde gratuito, tá? Então pra você ajudar a pessoa a ganhar molde grátis, segue lá no Instagram e é isso gente. Bom meninas, vamos começar esse vídeo, vocês estavam esperando há muito tempo esse vídeo que vocês bateram meta e eu não consegui fazer, antes porque eu tava sem ribana, inclusive esqueci de trazer a ribana pro quarto, vou ter que ir pra buscar. Enquanto isso, o meu molde sofreu um acidente, ó, eu mesmo rasguei, sujei, pisei em cima, uma maravilha gente. Então, essa aqui é as costas, tá? Porque ela é maior aqui, ela é mais alta, né? É uma blusa raglan, raglan, então a manga dela é assim, ó, você tem que cortar espelhado, não sei se vai dar pra vocês verem, mas essa parte aqui que é mais alta é das costas, porque as costas é mais alta, a manga também tem que ser. E essa parte aqui é mais baixa que a parte da frente, então tem que cortar duas vezes, uma assim e uma assim, tá? Se você quiser cortar na dobra do tecido, dobrar o tecido por em cima e recortar em volta, pode gente, mas usa mais tecido, tá? Deixando isso bem claro pra você, porque eu posso pegar essa manga aqui, cortar uma de assim, virar ela assim e assim, pra me encaixar essa parte nessa e economizar tecido. Agora, se eu só dobrar, eu vou tá usando duas vezes o tecido dessa largura aqui, tá? Acabo usando mais tecido. Aqui, ó, é a parte da frente, tá vendo? É maior essa parte aqui da agola e menor aqui na lateral, tá? Aí você vai cortar na dobra do tecido frente e costa. Essa blusa, gente, ela vai ribana na manga, ribana embaixo, vocês viram aí no começo. Você vai precisar do zíper, eu comprei esse zíper de metro, mas você já pode comprar no tamanho que você quer. Tanto faz se você vai pôr zíper nela inteira, que daí tem que ser o zíper desse aqui, ó, que é destacável pra jaqueta. Eu poderia até fazer assim, mas eu quero uma blusa diferente, né, do que a gente já tem aqui no canal. Então, eu comprei zíper de metro, comprei o cursor do zíper e comprei esse daqui, que ele é o limitador do zíper. No zíper que você compra pronto, ele já vem, ó, pra limitar e o seu zíper não sair, tá vendo? Aqui, ó, comprei até um muito grande, ó a diferença. Meu marido que compra pra mim, ele compra tudo errado. Enfim, e pra acabar eu perdi o outro, então, eu vou ter que mandar ele lá de novo, ó. Daí, você vai pôr um de cada lado aqui, ó, tá vendo? Aí, fecha lá com alicatinho, pro seu zíper não sair, né, porque o nosso zíper, ele vai até na parte da gola, a golinha fica pra cima, tá? Bom, agora, vamos começar, né, primeira coisa que eu vou fazer é unir a manga, lembrando que tem frente e costa essa manga, tá, gente? A costa é essa que tem um bico mais alto, então, eu tenho que unir, vamos ver qual que é essa aqui, frente ou costa. Esse aqui é minhas costas, ó, vou ensinar vocês a discernir qual é qual, ó, ele é mais assim, tá? Ele é menor aqui e mais alto lá, ó, né? Então, essa aqui é minhas costas, então, eu vou pegar, primeiro eu vou unir nas costas, mas você pode unir a frente primeiro também. Então, essa aqui é minhas costas, eu vou pegar a manga e vou colocar frente com frente, de forma que essa lateral fique de frente pra essa lateral da manga. Por isso que a gente corta espelhado. A outra manga, a hora que eu pôr frente com frente, ela vai tá aqui, se você não cortar espelhado, não vai bater, tá? Ó, bonitinha a manga. Ah, tá, esse tecido maravilhoso, gente, olha isso. Que coisa mais linda. Chama Pele Persa, ele parece um tecido TED, tá? Parece um tecido TED, mas o nome dele é Pele Persa. É da Mega Texto Miles, que ela tá patrocinando aqui nosso vídeo, né, com esse tecido lindo, ó. Mas eu vou amar essa blusinha aqui. E o site, o contato dele está aqui. Gente, eles têm um preço ótimo, ele estava na promoção, não sei se ainda tá quando você ver o vídeo, tá? Porque o vídeo do YouTube fica por muito tempo aqui, é em promoção do tecido TED por R$26,00 o metro. O metro, é muito barato, tá? E a qualidade é maravilhosa. Não vou forrar essa jaquetinha, porque geralmente jaqueta grossa assim, eu já uso com uma blusinha, né, por baixo, uma blusinha de manga longa. Então, não vou forrar, até porque essa parte aqui do tecido, não dá pra ver no vídeo, mas ele é muito macio. Muito macio mesmo. Se eu forrasse essa blusa, ia ficar tão quente que não ia dar pra usar. Aqui onde eu moro não faz tanto frio. Mas se você quiser forrar, aí fica por sua conta, tá, gente? Porque tem pessoas que querem comprar o molde e depois querem que eu dou outra aula pra fazer a peça que ela quer. Não dá pra mim fazer isso, tá? A peça que eu estou te vendendo o molde é essa aqui. Bom, ontem saiu um vídeo de dicas pra você costurar esses tecidos grossos. Então, essas dicas eu vou deixar aqui na descrição, tá? E não vou ficar repassando dicas aqui não, gente. Porque daí, né, eu fiz um vídeo só pra isso, com várias dicas pra você costurar. Aprender uma vez, você usa pra todos os tecidos. Então, eu vou colocar aqui. É necessário colocar lá no vídeo de dicas, eu falo isso pra vocês. Esses tecidos, eles são de malha e eles escorregam, saem do lugar. Se você não colocar, vai dar ruim aí no seu, tá? Então, coloca. Aí, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura reta. Vou abrir, vou tombar para o lado e vou passar uma costura reta pra segurar. Se você tiver overlock, você pode passar. E se você tiver zigue-zague na sua máquina, você pode passar antes de tombar pro lado e passar a costura reta, tá? Por quê? Fica mais segura a costura, tá? Depois, eu vou vir... Deixa eu só alfinetar essa parte pra ficar mais fácil de eu explicar. O lado de lá também é costa, né? Então, você vai ter que pegar outra manga. Ó, aqui pra mim já não tá batendo muito minha manga. Acho que eu cortei errado. Deixa eu ver... Esse tecido também, você tem que tomar cuidado. Porque se você puxar um pouquinho, chega lá no final... Olha lá, agora bateu, tá vendo? Chega lá no final, ele não tá batendo se você puxar muito. Ó. Aqui. Coloquei os alfinetes. E aí, eu já posso fazer do outro lado também. Pegar a minha manga. Vou pegar a outra manga. Esse aqui é o corpo. Esse aqui é a manga, ó. E frente com frente pra bater a lateral, ó. Tá vendo? Se eu tivesse com a manga errada, no lugar errado, essa parte aqui não ia encaixar. Então, se você não tá encaixando, é porque você fez errado aí. Cortou errado a sua manga. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado, tá? Depois, a gente já uniu as duas partes das costas, né? Aí, você vai fazer a mesma coisa unindo aqui a frente, ó. Porque a frente é esse ladinho menor aqui. Então, você vai por frente com frente, com aquela outra parte do corpo, tá? E vai fazer o mesmo acabamento. Bom, meninas, ó. Costurei essa parte aqui. E quero mostrar antes de unir a parte da frente, pra ver se dá pra entender melhor, ó. Essa aqui é as costas, essa aqui é a manga. Agora, aqui, ó. Nessa parte da manga, a gente une o nosso busto da frente. Vamos chamar assim, né, ó. Tá? Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui meu busto de frente. Eu sei que essa parte aqui é meio difícil de entender, né? Então, vou facilitar pra vocês, ó. Tá vendo meu busto da frente? Agora, eu vou pegar minha manga. E vou pôr ela, aliás, meu... Essa aqui é a parte das costas com a manga já colocada. Vou colocar frente com frente. E aí, você vai encaixar, tá vendo a manga aqui, ó? Você vai trazer pra cá. E você vai encaixar, né? Essa parte aqui, aqui, ó. Ó, meninas, pra vocês entenderem melhor. Encaixei a outra parte da manga no meu busto da frente, frente com frente, né, ó. Assim. Tá vendo? Depois que eu costurar ali, eu vou dobrar assim e ele vai ficar assim, ó. A manga dobrada aqui, que é a manga raglan, né, ó. Pra bater a sua manga, você tem que costurar a mesma quantidade que você costurou aqui. Você tem que costurar aqui certinho. Porque senão, a hora que você for encaixar a frente e as costas pra fechar a lateral, não vai bater, tá? E aí, ó. Bom, meninas, olha como que ficou. Você pode prestar atenção também na hora de fazer a sua peça, de cortar certinho a manga pra bater aqui, ó. Só que aí, você vai usar mais tecido também, você tem que ter isso na cabeça, que você vai ter que usar mais tecido pra ficar encaixando o molde aonde vai encaixar aqui, tá? O ideal é que sempre aqui, se você for por zíper, pelo menos essa parte aqui, ela se encaixe, porque se você cortar uma parte, depois a outra e não encaixar, fica feio, tá? Já na manga, ninguém vai perceber quase. Ó, ela ficou assim, pra vocês entenderem melhor, tá? E aqui na frente, vai um zíper, tá? E vai a gola também. Deixa eu achar a minha gola, porque eu sempre perco tudo, né, gente? Bom, meninas, agora a gola eu vou fazer na ribana, tá? Eu decidi fazer na ribana agora, na verdade. Porque eu achei que aquele tecido lá ficou muito pequeno, que eu mostrei pra vocês, aí eu resolvi fazer na ribana pra fazer ele mais alto, tá? E também, pra essa gola ficar mais bonitinha no pescoço, né? Porque o outro tecido, ele estica, mas não estica tanto, aí eu não ia conseguir deixar a gola do jeito que eu quero. Então, você vai pegar a sua peça, vai medir o meio. E aí, você vai medir o meio da ribana. Tá, gente? Você tem que dobrar a sua ribana... Pra poder cortar ela, tá? Então, no seu molde, a coisa vai estar inteira. Só vai dobrar no meio. Por as quatro pontinhas, ó. Porque às vezes a gente acaba cortando errado, né? E a ribana é aquele negócio, né, gente? A gente tem que... Aumentar ela pra ela caber aqui, porque ela é menor do que a gola. E aí, você vai medir o meio do que a gola 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 do que A partir daqui, eu já tenho que esticar a ribana, tá? Nessa parte arredondada, eu não estico tanto. Aqui, eu já posso dar uma esticadinha, na verdade, ó. A partir da hora que ficou reto, você já tem que esticar a sua ribana pra ela caber aqui, ó. Então, daqui aqui, eu tenho que esticar bem e vou pôr um negocinho aqui. Ó, vai dar certinho a hora que esticar, tá vendo? Mesma coisa do outro lado, daí você vai passar uma costura reta, um zigue-zague e vai tombar ela pra baixo e vai passar uma costura reta pra segurar. Lembrando que você tem que puxar pra costurar nessa parte que tá maior o tecido do que a ribana, tá? Tá? Tchau. E aí, vai ficar assim a golinha. Agora, a gente vai aplicar o zíper, né? Vamos ver se dá pra vocês verem. Se quiser também deixar menor, mais curtinha a gola, tá, gente? Isso daí é coisa opcional sua, né? Não tem muito o que eu fazer, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o zíper. E eu aprendi, gente, que a gente tem que pôr primeiro o zíper. O cursor pra depois pregar o zíper, tá, ó. Eu vou colocar aqui um tanto maior. Eu já gosto de pegar um negócio que vai sobrar muito, ó. Pra cima e pra baixo. Porque não tem erro daí na hora que você costura. Né? Aqui, a minha dica pra você colocar o cursor, ó. Vou deixar ele bem retinho. E um maiorzinho que o outro. Assim. Aí, você vem com o seu cursor desse jeito aqui, ó. Enfia do ladinho que tá maior. E agora, você pode colocar desse ladinho que tá menor. Do outro lado. Um pouquinho mais pra baixo. E agora, você vai segurar os tecidos e puxar o zíper, ó. Já entrou, tá vendo? Agora, esse vãozinho que ficou, ó. Você tem que subir ou simplesmente abrir o seu zíper pra tirar ele, tá, ó. E aí, ficou perfeitinho o seu zíper. O que que eu vou fazer agora, gente? Vou colocar assim, ó. Essa parte com essa parte aqui, tá? Você não pode pôr ele assim. E, geralmente, também eu aplico. Quando eu coloco aqui um viés, eu só aplico ele por cima, né, ó. Só assim. Dá certo também, mas eu tô sem viés preto, então, eu não vou fazer, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Você vai virar frente com frente. Essa parte do zíper, você deixa ela bem em cima. E coloca aqui um alfinete. Pra você ter certeza que não vai sair. Por isso que eu gosto de pôr o zíper maior e depois cortar. Porque daí eu posso deixar essa parte pra cima e ela não vai me atrapalhar na costura, tá? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou vir aqui. Vou colocar os alfinetes. E aí, você vai colocando, tá? Tem que tomar cuidado pra não repuxar o tecido da malha, tá? Ele tem que ficar retinho, bonitinho. E vou chegar com ele até lá embaixo, tá? Agora, você passa a costurinha reta pra poder prender o zíper. Você pode usar o pezinho de zíper, mas aqui eu acho que não será necessário, tá? Porém, você pode usar se você preferir. Depois, eu vou virar o meu zíper, depois que eu fizer essa costura. Eu vou tombar ele pra cima desse, ó. Você vai tombar ele, que ele vai tá mais soltinho, né? Por frente com frente, desse lado, ó. Assim. E aí, você tem que marcar aqui, ó. No seu zíper, você vai pegar seu lápis que sai, né? Ai, ficou aqui. Então, eu vou fazer um risquinho e um risquinho aqui. Pra você começar a colocar no mesmo lugar, tá? Depois eu mostro pra vocês como é. Porque se não fica uma gola aqui em cima e uma mais pra baixo. Aí, vai dar erro no seu zíper. Vamos lá costurar essa parte. Caso o meu zíper tenha enrugado, ele volta pro normal, ó. Ó que bonito, gente. Depois é só passar a costurinha bem em cima. Tá? Agora, eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Deixa eu filmar de cima, que é melhor pra ver. Vou pegar essa parte, vou colocar pra trás, vou colocar frente com frente. E essa partezinha, você pode até dar um piquezinho ali, mas eu não vou dar pique não. Vou fazer bem próximo. Mas aí, primeiro, eu vou fazer o risquinho que eu falei pra vocês, ó. Então, posicionei bem aqui. Bem aqui. Aí, eu vou vir primeiro de cima pra baixo. Eu não fechei a lateral ainda por conta disso, tá, gente? Vai ser mais fácil pra vocês conseguir fazer assim, ó. Com a lateral aberta. Primeiro de cima pra baixo. Agora que você fez o risquinho, você coloca bem em cima, ó. Sua ribana frente com frente. Se não, depois fica uma pra cima, uma pra baixo. E mesmo fazendo isso, às vezes a gente ainda erra, viu? Vai, coloca. E agora, você vai distribuindo. E aqui, você vai puxar bem. Porque vai chegar bem aqui, ó. Bem embaixo, tá? E agora, a gente passa essa costurinha aqui também. Depois, é só rebater a costura, né? Aonde eu acabei aqui, eu tenho que acabar aqui também. Daí, você puxa certinho. Pronto. O zíper, depois a gente tem que queimar, né? A pontinha dele. Pra ele não ficar soltando. Ficou assim. Agora eu vou virar. Pra cima. Ficou bem assim, gente. Ó, que bonito. Tá vendo? Aí, aqui, como a gente vai passar a costurinha pra rebater. A gente já vai pegar aqui, ó. Que é onde deu aquela aberturinha. Vai passar a costurinha aqui pra prender, tá? Depois eu venho, tiro esse excesso de zíper. E passo o fósforo. Aí, ele vai ficar bem bonitinho, ó. Que gracinha que ficou o zíper. Aí, eu queria ele bem pra cima mesmo. Tipo gola alta, tá? Ó. Agora, eu vou abrir aqui pra conseguir rebater mais fácil. Quando chegar aqui embaixo, eu só subo um pouquinho o zíper, tá? Vai rebater bem bonitinho agora. E depois vai cortar, né? Essa parte do zíper. Eu vou tirar alguns dos dentinhos pra mim poder dobrar. E costurar aqui o tecido. E aqui nessa pontinha, você vai colocar... Ó, o meu marido comprou esse aqui, que é o limitador do zíper. Que daí você já tem que comprar junto. E aí, eu vou botar aqui, ó. Bem aonde acaba a ribana, tá? Você fura, ó. Ele fura fácil, só dá trabalho pra você dobrar. Aqui eu dobrei um. Eu gosto de dobrar assim, deixar ele pra frente. Mas se você prefere só... Né? Ao contrário, é só fazer o contrário, ó. Vai ficar assim. E aí, aqui eu arranco esses dentinhos pra poder dobrar o tecido. Assim, pra ele ficar assim, ó. Reto. Tá? E aí, a gente costura o pedacinho do tecido aqui. Vou fazer esse aqui depois. Com calma, com alicate, né? Primeiro eu vou rebater. Vamos lá. Me pôr, ó. Tá? Vai ficar muito bonito esse modelo. Muito. Tá? Agora eu vou vim... Com o trequinho pra gente poder finalizar, né, ó. Aqui é onde eu vou tirar. Começar aqui. Aí você tira, ó. Os dentinhos e corta um pedacinho do tecido, ó. Assim. Aí eu posso até colocar, ó. Já com ele dobradinho. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Cadê? Ó, dobrei pra trás, ó. E já vou colocar o ganchinho nos dois. Usei aqui meus dentes pra fechar o negócio. Tá? E aí agora é só cortar um pouquinho sobrinha e passar o fogo, tá, gente? Com cuidado pra você segurar certinho e não ficar desmanchando. Coloquei aqui, gente. Mas tá me incomodando porque tá muito grande. Mesmo se eu deixasse assim, esse pra cima ia me incomodar, porque ele é grosso esse negocinho. Não é igual esse, ó, pequenininho. Ó os dentinhos dele como é, tá vendo? Fininho. Então, ou eu vou tirar daqui pra pôr ali ou eu vou ter que ir lá comprar desse tamanho aqui, tá? Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Ó, se você colocar um mais delicadinho ele vai ficar mais bonitinho, tá? Né? Seu zíper. Mas ficou bom. Agora a gente vai pôr ribana na manga. É... Vai fechar a lateral e por último vem a ribana na parte de baixo. E aí tá pronto, tá? O bolso que eu ia fazer nessa blusa ia ser sensacional, gente. Mas, infelizmente, né? Não vou conseguir fazer, não. Não é tanta ribana porque a manga já é um pouquinho mais... Vou falar. Então, tá assim. A medida da sua ribana vai tá aí no seu molde, tá, gente? Eu não... Não tô usando medida porque eu gosto de fazer assim. Não tô usando medida que eu gosto de fazer assim. E na parte de baixo eu também não vou pôr ribana pouca, tá? Eu tô colocando um pouco mais de ribana porque eu não quero que fica tão puxado. Ó o tantinho que eu tô colocando, ó. Eu não quero que fique tipo assim, ó. Não. Quero que fique uma coisa só mais acabamento mesmo, né? Pra parecer o acabamento. Aí você vai pôr frente com frente. Começando pelo meio. Você acha o meio da ribana. Pra dividir igualmente, né? Por mais que seja pouco... A gente tem que fazer pra dar certinho. Frente com frente. E aí, na hora de costurar é só puxar, tá? Aí eu vou fazer o mesmo acabamento que a gente fez na gola. Fica bem bonitinha essa blusa. Trazer até aqui. Tô usando a linha preta embaixo e a branca... Não. A preta em cima e a branca embaixo. Ó. Bonitinha. Aí eu posso cortar essas rebarbinhas de tecido. Ó. De pelos, né? Cuidado pra não cortar a sua peça. E ficou assim a ribana na manguinha. Ficou ótimo. Agora eu vou fazer do outro lado pra gente poder fechar, mas desse lado aqui já dá pra mim fechar, né, ó. Então, você põe frente com frente. E eu vou fazer nada mais do que eu fiz aqui, ó. Tá? Reto o zigue-zague, se você tiver e querer passar e tomba pro lado, tá? Mesmo que passar o zigue-zague, você tem que tombar pro lado. Coloca aqui, ó, o pretinho com o pretinho da ribana, senão fica feio. E aí, aqui deu uma diferencinha, por exemplo, se tivesse dado, aí você pode dar uma puxadinha na ribana, tá? Porque o que não pode é ficar uma ribana pra cima e uma pra baixo. Aqui, por exemplo, ó, já não bateu tanto aqui, ó. Não ficou certinho. O que eu posso fazer? Tá errado esse tecido, porque ele é muito difícil de cortar, de costurar, sabe? Não é uma coisa impossível, tá? De você fazer. Tô colocando aqui os... Ó, aqui. E como aqui que deu esse probleminha, pode ser que eu costurei mais esse lado do que esse lado, tá? Um exemplo. Então, eu vou costurar puxando, assim, pra juntar, pra espalhar, né, o que tá faltando, o que tá sobrando, ó. Pelo menos aqui embaixo do braço ele vai tá unido certinho, né, ó. E aqui não vai dar tanta diferença, porque você deu uma puxadinha e ele esticou, tá? Vamos lá, então. Aqui, meninas, eu só fiz uma costura reta pra unir a ribana de baixo, que vai tá a medida lá no seu molde, tá? E eu vou colocar aqui como se fosse um meio, que a gente tem que marcar as quatro pontas da blusa e as quatro pontas da ribana, tá? Então, aqui, ó, essa ribana que eu comprei, gente, ela era tão boa, trocaram a loja de nome, eu acho que trocou o dono, não sei. Mas tá vindo tão ruim essa ribana. Não, tô gostando, não. Tá muito mole. E agora que a gente marcou esse meio, vai marcar esse meio aqui, ó. Ela não consegue ficar nem retinha, ó, de tão mole que a bichinha tá. Meu pai. Primeiro eu vou unir esse meio aqui, ó, pra tirar o meio daqui. Por que que eu faço isso, gente? Pra quando eu for por lá, ficar dividido igualmente os quatro lados, porque a ribana, ela tá menor do que a blusa. É bem pouco nesse caso aqui, que tá menor, tá, gente? Ela não é uma ribana que vai ficar muito menor do que a blusa, não. Vai ficar um tanto bom, tá? Porque eu não quero que a blusa fique agarrando embaixo. Quando eu ponho a ribana um pouco menor, ela fica agarrando embaixo, aí a blusa acaba subindo, né? A hora que o meu filho tá usando a blusa, sobe. Então, essa ribana eu tô colocando ela mais larguinha, ó. Não é na regra dos... A regrinha dos três que eu ensinei pra vocês, não. É um pouquinho maior, tá? Bom, agora eu vou achar o meio da blusa, né? Pra gente colocar frente com frente. Aqui já tem as laterais, que é os dois meios. E agora você dobra e marca esses dois meios aqui. Agora eu vou vestir minha ribana aqui dentro. Deixa eu até erguer pra vocês verem melhor. Ó, vesti a ribana. E cada pontinha dessa eu vou pôr no meio. Esse da lateral você vai pôr aqui na lateral, na costura lateral, né? Ah, tá. E aonde ficou essa costura pra emendar, você tem que deixar nas costas, tá? Porque senão, a costura fica na frente e fica feio. E a outra lateral aqui. Dessa forma, gente, eu vou tá... É, deixando a mesma quantidade de ribana... Pela mesma quantidade de tecido, tá? Porque se eu não faço isso, eu puxei mais aqui pra costurar do que aqui. Aí, aqui vai ficar a ribana bem puxada e aqui não, fica feio. Agora a gente vai fazer o mesmo acabamento que deu na manga, tá? Costura reta e depois dá uma... Uma costuradinha pra prender aqui no tecido. Lembrando, gente, que... Lembrando que... Tem que puxar a ribana pra costurar, tá? Tá? Tem que puxar a ribana pra costurar, tá? Tem que puxar a ribana pra costurar e também... Am solicita a ribana pra... Tem que puxar a ribana pra costurar você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.